O que é que se me quer falar, o que é que se me lembrar O que é que se me engorda, só que se me mandar Passa por minha cabeça, outra coisa que eu me deixei O que é que eu passo dentro de um negócio, o que é que se grave O que é que se me quer falar, minha coisa que eu me deixei O que é que se me levar, o que é que se me levar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.